Oi gente, um beijo pra vocês, só pra dizer que eu vou entrar agora ao vivo. Tava aquecendo minha voz, todo mundo sabe que eu tô com uma... Como é que não é o meu negócio? Que eu tô com uma fenda. Então eu tô aqui com a Ângela Castro, ó. Minha fono de óbvio que tá me ajudando a não ficar tão rouca no programa. E eu só queria dizer pra vocês que eu já vou entrar e queria convidar todos vocês a verem que hoje eu vou dançar, tá? Então tá bom. Beijo, vejo vocês daqui a pouquinho no ao vivo. Pera aí. Olha, esse é o Dudu. Oi. O Dudu que fez a minha maquiagem hoje, olha, todo escuro, ele vai dar uma retocada. Vocês vão ficar vendo ele retocar, então, pra vocês ficarem acompanhando um pouquinho, tá? Então fiquem aí. Um monte de gente que tá mandando recado aí, olha, beijos, beijos. Beijo. Eu queria falar uma coisinha pra vocês, se tem a possibilidade de vocês fazerem uma coisa. Depois que vocês virem a dança hoje, se vocês puderem entrar no hashtag Dance Brasil e dizer o que vocês virem, tanto das danças do programa quanto a minha e o Lele, tá? Que é um tango que a gente tá fazendo hoje. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Aí vocês colocam o hashtag Dance Brasil e falam o que vocês acharam, tá? Tá bom? É difícil eu fazer aqui um live com vocês, muita gente fica pedindo, mas é bem difícil. A não ser quando o Bladinho tá por perto pra ele me deixar usar o 4G dele, porque senão não entra aqui. Ai, tem um monte de recado e eu não tô conseguindo ler, gente. Desculpa aí. Tá quase entrando? Já tá quase pra entrar? Não, eu tô quase. Bom, então pode entrar a hora que você quiser aí, tá? Terminando aí a gente anda. Não, eu preciso, na verdade, eu quis... Cadê o colírio? Eu tenho um colírio aí? Eu acho que tá condensando um pouquinho, tá ficando quente. É, tá ficando quente lá dentro. O que que aconteceu? Mandaram gelar o estúdio e aqui se quentou. Por que mandaram gelar o estúdio? Não, não, o meu estúdio tá quente lá hoje. Tá quente, é preciso pra gelar o estúdio. Não é? Porque tá frio. Sim, mas por que que hoje tá quente o estúdio? O que que aconteceu? Não, não estão. Estão vendo lá. O que a gente descobriu agora, porque o banheiro tá condensando no espelho. Falei, alguma merda aconteceu, hein? É. Aí eles estão dando uma olhada lá. Tá na hora, eu sei. Olha, Lê, fala aqui ao vivo. Ao vivo? É. Ao vivo pra todo o Brasil. Tô falando que a gente vai dançar hoje. Fala aí. Não fala desse assunto, não. Oxe, oxe. Por que não, tá? Beijo pra todo mundo que tá aí ao vivo. Assista na TV também, hein? Não tô. Beijo então, gente. Tamo indo, tá? Beijo, beijo. Não vai dar pra eu ler. Nossa, olha quanto recado. Caraca. Me perdoem. Me perdoem. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Beijo. E eu nunca sei desligar essa porcaria, gente. Aqui, alguém desliga pra mim? Desliga aqui, bandinho. Isso é raro aqui. Ah, tá. Tchau, gente.